O grande enigma. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Se você gosta de filmes complexos, cheios de reviravoltas, enigmas e que vão dar um nó na sua cabeça, assista Predestination ou O Predestinado. Como é de costume, esse filme já saiu há muito tempo no mercado internacional, ainda não chegou no Brasil e não vai chegar, com certeza, você não vai ver no cinema, mas é um filme surpreendente, um dos melhores filmes de 2014, se não o melhor filme de ficção científica. O segundo melhor filme de ficção científica, o primeiro é Interestelar. O filme conta a história de um agente que é viajante do tempo e alteram fatos que ocorreram no passado para que grandes catástrofes não aconteçam no futuro. Então esse agente que está prestes a se aposentar, ele resolve se concentrar na captura de um bandido que durante as suas viagens, no tempo, sempre escapa e ele não consegue pegar. É tipo como se fosse o arco-inimigo do nosso protagonista. Essa é a premissa da história, não vou contar mais nada porque pode soar como se fosse um spoiler, aí vocês vão ficar me xingando nos comentários porque eu contei alguma coisa do filme. Esse é o tipo de filme que você tem que estar concentrado, você, quando for assistir o filme, coloca as crianças para dormir, a pessoa que está do seu lado, se ela é uma pessoa muito tagarela, peça para ela ficar em silêncio. Porque qualquer detalhe que você perder do filme, você vai estragar toda a sua experiência. Se você já viu o filme A Origem, você sabe que o filme A Origem, você tem que ficar ligado no filme. Se você não ficar ligado, você vai ter que ver de novo. Você pode pensar que o filme é um pouquinho lento, mas é proposital, o começo é lento, porque você tem que entender o que está rolando no filme, senão você vai perder o fio da meada. Vale a pena ver, é um ótimo filme, você não vai se arrepender. Aqui está o nome das pessoas que me indicaram para assistir esse filme. Valeu pela indicação, não conhecia o filme, o filme é muito bom. Não vai passar no cinema, mas você pode assistir em casa, no silêncio total, não perca nenhuma cena. Você vai entender o filme sim, porque você é um cara inteligente. Você é foda, você está acessando o meu canal, você é inteligente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.